E aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Enfield Gamer. Bom, trouxe aqui pra vocês, mais um game bizarro, e esse aqui é de nome impronunciável, muito bizarro mesmo, tá mostrando pra vocês, vocês vão curtir. Vamos lá, espaço ou Z. New Game. É muito estranho mesmo esse game. Bom, peraí. Não controlo o mouse. Não sei o que eu tenho que fazer. Opa! Ah, o espaço que atira. Bom, Z. E a gente anda no WASD. Não utiliza seu mouse nesse game. Então é isso aí galerinha. Nesse game eu achei ele muito estranho, tipo assim. Peguei munição aqui. Tem uma hora que você... Troca o jogo completamente. Ele muda pra 2D, o game. Aí você começa a conversar com o pessoal lá. Eu realmente não entendi muito lá. O que o criador quis dizer com esse game. Ah, que achei. Morri. Bom, vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo, vamos de novo. Mais uma vez. Aí. O que o cara aqui... Aí eu fui atrás. Pesquisei sobre esse jogo e achei... Dizendo que esse game... Morri de novo. Eu não sei nem da onde que eu tomei. Bom, falando que esse game aqui foi... É baseado em... Nos... Vou tentar mostrar pra vocês. De um poeta, baseado nas poesias de um poeta. Não sei não, né? Não sei nem da onde que eu tomei nada agora. E... É um game muito interessante aí, com gráficos ouvidos. O pior é o Minecraft. Bom, parece que eu sei que eu tomei. Matei, matei. Bom. Morri, morri. Não sei da onde, galera. Bom, vou tentar transformar aqui. Vou tentar passar a fase aqui pra ver se ele vira dois desses. Beleza, vamos ver. Beleza, vamos ver. Beleza, vamos ver. É isso ai, o game que começa a se começar a jogar ele e se interessar por ele, é realmente Bom, vamo ver o que a gente consegue aqui, opa achei que é RPG Launch Pera ai, pera ai, ai, nossa, ta vendo galera, o jogo ficou totalmente diferente do que era, virou um game 3D Vamo ver o que a gente consegue fazer aqui Ah, voltei pra casa e vim ligar E morri de novo galera É isso ai, pra quem gostou do vídeo, pra quem gostou desse game bizarríssimo Eu vou tá deixando o link ai na descrição, beleza galera Muito obrigado ai por assistirem ao vídeo Deem um like, aquele like, pra ajudar ai no canal E ajudem a divulgar também, compartilhem, se inscrevam no canal pra ficar sabendo de mais vídeos Valeu galera, até a próxima Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri